GAS RACULTU 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 Não, 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 não. Eu conquisto novamente ao material de serviços! Não acho que eles têm um alinhamento isolado aqui! Podemos chegar e ir rapidamente Moralla. Que eu iria esper Bravo? E esse era o suficiente para dizer, não significa isso! Eu não perguntei? Tinha uma maceta, não perguntei? Eu não perguntei? Não perguntei? Não perguntei? Não perguntei? Não perguntei? ...". O terra?! Por isso que quando você nem tem que tomar guardató? Jesus lhe disse a minha vida Ele disse a minha cabeça Ah, eu acho que não estiver Um momento Muito muito, meu Deus Aqui não, um momento Ah, eu acho Eu acho que não estou Ah, eu não sei Ah, eu não sei Ah, eu não sei Ah, eu não sei Ah, há muito Que acho Que faria? Que faria? Que faria? Que faria? Porque o que você não faz isso? Porque alguém não faz isso com uma pessoa que se sente. A pessoa que não faz isso? André, você quer dizer que você quer dizer isso? Que faria? Eu não tenho aqui de ver se fazer isso. Eu não tenho que ver se fazer isso. Oh! Que faria? Que faria? Você não está fazendo isso. Você está fazendo isso. Sim. Sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Você não vai ficar em casa? Eu não sei porque é essa coisa. Eu não sei. Se a gente a gente vai ficar em casa. Eu não sei. Eu não sei. Você não vai ficar em casa. Você tem que deixar de mim lá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se a gente tem que ir embora. Não sei. Eu não sei. Não, porque eu não vou afastar. Ah! Isso não é? Você não vai estar aqui. Você não vai ficar aqui. Mas você não vai participar aqui. Se você! Você. Você não vai ficar aqui fora? Quanto é porque isso é muito importante? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL E aí? Você diz que você está aqui, mas eu não sei. Mas você não pode, mas... O sangue não está ficando muito bem, mas... Não, não é? Eu vou tirar o meu armadinho. O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso aqui. Eu não estou fazendo isso aqui. o que vocês tinham? Não, não era só. O que você tinha? Ele era. Estava com você, não era. O que? O que? O que foi? Não, não era. Vá para asas de novo. Vá para asas. Ele era. Vá para asas de novo. Sim. Aigua! O que eu falo, eu a fia tentada, mas não era. O que? Sora do Rio, eu não tinha o país que estava debairos de um pouco. Não era uma vez que não era bem o grande... Quando ela às vezes... foi uma vez que ela estava no caso, não era? O que eu não pensava em uma minha casa, e era uma somente que estava a vida muito comigo. Lutas, não é? Não, porque nunca é memor expecting de ver начlem pintar. Hum?! Para que isso, quer dizer algo devagar a mim. Sim, porque não é uma lave. A minha시면ia é um do apoio. Vamos nos dimentrenhos! Dentro do mundo! ���índo ! Reste último, tudo isso eraumninho... 10 anos, 12 anos, 11 dias quando alguns anos... Mas não tem nada mais. Sim. Não tem nada mais para você. Não tem nada? Aca. Se você quiser não se esqueça de mais. Não é assim, mas você não tem nada? Não tem nada mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu mesmo antes de ouvir sua Sherpa É mais um local ou curto. O que é isso que você quer dizer? O que eu tenho a ver? O que eu estou a ver é isso? No... Mas eu não posso... Não você está? Não está fácil de ouvir. Eu não sou o que você quer dizer. Por favor, a gente vai ficar no평 de vida! Ficou? Ficou? Não, não disse. Eu não estava nem a minha mãe. Não... E o que você disse? Eu não acho que... Não é que eu seja tão ruim. Não é uma mãe? Não é a minha mãe. Não tem nada. Eu não posso dizer. como ela era que eu fiquei olhando para mim e falava que ele estava em conta a isto que você estava fazendo pela primeira coisa que eu falei porque ele descobriu enfim, é isso? é isso que ele falou isso aqui não estava estávamos não estávamos estávamos não estávamos e você estávamos a gente estávamos nós que sozinha ou nada é A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Sibe... amém. Agora estávamos... Fанизacao... As mamãe, quem faz parte sua vida e tudo mesmo? Só um pouco mais de volta. Pelo menos elas estão testando-se, elas estão testando-se. As pessoas não estão testando-se, mas elas estão com a maioria das mamães. Sim, é porque as mamães estão testando-se. A maioria disso é? o que você quer é? Ele não tem a ser feito isso. O que você quer dizer é que você quer dizer. Jesus Cristo Jesus, e você quer dizer que você quer dizer. Ele não é uma pessoa mais Dollar. Quem quer dizer, porque... você quer dizer assim? Por aí nós somos humanos, Tchau, Tchau. Enquanto uma deus aves, a gente tem que falar com o que você quer dizer. A gente tem que falar com que você quer dizer. Eu não tenho nada a fazer aqui, mas não te curtir. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí? Não é isso? Certo? Eu não sei. Vão! Se você me derrubar, o que você está fazendo? É isso aí? Você não vai se derrubar. Você vai poder fazer isso. Não é? Você vai ficar assim. Não é? Você vai ficar assim. É o que ele sabe? Acho que nada! Escuta nossa mãe. Vi justamente agradeço. Louza! Ué! Não posso? Digá, tuvi着 o melhor. Não dá para tocar. Não dá para irES. Porque não é o que ele está no trabalho? Vamos ver se elas espere. Luz de Marna Inareno toque Iço o que sou Tu monorati Iço anna manajira Ardada Lalsan Xenra xenra Tukumu Saiva Gile Y Mian aun No 라고 Pْw. 1 2 3 3 1 3 7 6 7 Não, não. O que ele diz o que quer fazer? São Carlos? Os bairros, vocês não estão me acompanhando. Eles não se relacionam a alguém. Não, não é? Os bairros ficaram atidos com sua família. E os bairros, os bairros são humanos com suas mãos. Os bairros são... Os bairros são super! Os bairros são muito felizes. Os bairros são tão importantes ao mundo. Os bairros são tão bons que estão... Os bairros estão se aproximando. Os bairros estão ficando atidos com sua família. Os bairros são 12 minhas. O que é isso? Eu não sei se... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Eu não quero ir para tudo. Eu não sei se... Eu não quero queira... Eu não quero queira... Mas... Tumbo... . 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 É um problema. Ah, é um problema. Meu amor, o que você pode fazer de ser um problema? Você não tem, mais não tem uma coisa para você, não? Meu amor, você vai ficar com isso. Não vai ficar com isso. Estão você que você vai mandar um problema. Boa noite, meu filho. A gente tem que entender a gente. Certo, mas não sei se é uma coisa assim. Sim, nem posso tergonha. Não sei se é uma coisa assim, mas não existe assim. A gente já vai escapar doАn. É assim que? Você não tem pensado que as irmãs estão lendo em si. Não sei se tem certo. O melhor você está feliz em que você está feliz em que você está feliz. Olha o que tem? eu não posso deixar isso mas você não precisa de uma pessoa isso não é? você não precisa de uma pessoa mas você não precisa de uma pessoa não? ela tem que estiver mas não é? ela é? não é? ela já está ela não é a pessoa que você não quer dizer você quer dizer você não quer dizer Eu não sei se você quer fazer isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Sim. Eu não sei. Eu não sei se você me lembra. Você não é uma coisa. Você não pode me lembrar. Eu não sei. Não, 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 não. Tira, tira, não foi? Diz uma, tira, não foi, não foi? Tira, 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 t Então, diga-me. Mas você é um Naruto? Não é? Se não, você não vai para a sua casa. Você vai fazer isso aí. De novo? Você tem que ir para mim? Você vai fazer a luta aqui. Você vai fazer isso. Marna. E aí, gente, eu acho que eu vou me mostrar. E isso é meu não? Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. 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 Você não pode fazer uma mentira? A senhora é a minha mãe e a minha mãe, mas eu não sei. Eu não tenho certeza de que eu vou fazer isso. E você... Minha! Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Eu não sei. Você não tem nada de cair. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. Eu digo que... Eu sei... Não vai ser tão seguro Ou... Ou você pode... A gente deve ter cuidado Você pode ter cuidado Eu não sei... Euashaine... Você parece... Eu não sei como ele está se sentindo Eu sei o que é o que é... Eu sei o que é... O que é o que é que é o que é isso? Eu sei que eles menem. Eu sei que eles menem. Mas eu sei o que é o que é que é? Eu... Ah, eu não sei. E o que eu estou falando para você? Você não tem ninguém. Eu sou a Másavá, mas eu não sei. Eu gostei de me dizer que você não está. Não está. Eu não sei se você gostei. Não vou falar sobre isso. Não se esqueça de fazer isso. O que é isso? É isso. Eu não sei. Eu não sei. Não, não, não... Não, não... Não, não. Pandora é um papadoura. Sim, papadoura. Nunca estamos... E tudo isso aqui está com uma pessoa. E aí? Não soube que você... Alô? Você tem que ir? Não, não sei. Não soube que você se ligue. Não, não sei. Vou-lhe ir para mim. Tome de um prazer para o seu pai. O que você quer fazer? Tome de um prazer. Isso é um prazer. Não vou passar. Você não vai fazer o seu pai. Tome. Você vai fazer isso. Tome de um prazer. Você está aqui. Você está aqui? Que isso é o Tungaru? Que isso é o Tungaru e o... O palácio os fatos são... Você sabe... Que... Que... Que isso é o Tungaru? Que isso é o Tungaru, também... Que isso é o Tungaru? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá. Um maco assim, rapido. Uma arena não me se acampar, mas não me encerra em mim, fila em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Tres... A gente vai ter que dar uma coisa para nós, não é? A gente vai ter que ver com a gente. Mas como você diz... Nós vamos ver se não é bom. Vamos lá! Mas você não vai ter que ver se não. Você vai ter que ver se não. Eu falo que o senhor é um que você quer dizer. Eu sou muito melhor que você quer dizer. Você não sabe o senhor? Você não pode falar muito sobre isso? Você não sabe? Manos, você não sabe? Eu não sei o senhor. Você sabe o senhor? Eu não sei o senhor. Agora, você não sabe o senhor? Eu vou te dizer que você está fazendo. Por que você está fazendo? Você está comendo. Saad, você não vai me fazer isso? Você faz isso, não? Eu não sei. Você está fazendo isso? Saad, eu vou me fazer isso. Eu não sei. Você não sabe se fazer aqui? Ele pode te receber aqui. E aí, o que você está fazendo? É uma arma que você quer dizer. Eu não sei se você não vai perder a ouça. Você está fazendo tudo. Você está fazendo tudo. Você pode devorar? Que tudo é? O que acontece, mas você não pode fazer uma coisa sanada? Não mesmo não, não. Mas se fazer uma coisa do seu governo, você não pode fazer nada. Não, não devemos fazer nada. A mão... A mão... A mão... A mão... A mão... A mão... Tchau. Minha? Eu vou te dizer em inglês? Eu vou te dizer em inglês. Você vai te dizer em inglês. Não é isso. Eu não tenho que dizer em inglês. É isso. Eu não tenho que dizer em inglês. Isso. Eu sei. Sim, não dá? Mais uma coisa! Ah, aliás, você está aqui? Seus mais problemas, mas deixa eu ser que a gente possui a metade. Você? Um? Não sei se eu tenho. A gente não vai... mas não vai. Eu estou com você. Eu tenho que ter uma casa. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Você está com você? Não se preocupe. Você está com você. Você está com você. Você está com você? Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Este é o Giladol. Eu estou com vocêνη na minha casa. Eu não amo. Boa noite. A CIDADE NOVA 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 O quê? É claro! Mas eu não estou dizendo. Você não está bem? Você não quer dizer que o homem está no seu pai. Você não quer dizer que o homem não quer dizer. Isso não é. Eu não estou dizendo? Eu não estou dizendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não sabe o que é isso? Você? Você não sabe como um homem? Você não sabe que isso nunca mais sobre ele? Sim, você não sabe o que é isso? Agora eu vejo o que você tem que fazer as pessoas não o que é isso. Você sabe? Você não sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. Como é isso? Você não sabe o que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não acima que não tenha nada tempo de fazer o final. Eu posso dizer que se precisa fazer isto. Você não pode encontrar ninguém. Há que isso todo mundo mundo consegue fazer um malhado. Mas agora eu vou fazer isso. Isso é um jeito. Faz o que isso... Não, isso o meu nome é? E se você vai ver se eu for? E se eu for? Não. Eu não vou ficar com essa fã. Eu vou ficar com essa fã. Não vou ficar com essa fã. Eu não vou ficar com essa fã. Eu vou ficar com uma fã. Eu vou ficar com essa fã. A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai me fazer nada, papá. Isso não vai me fazer nada. Mas você vai me fazer nada. Você vai me fazer nada. Você vai me fazer nada. Que coisa? Sim. Atenção, a saúna. Tem que ser mais fácil, não é? Atenção, a gente não tem nada. A saúna é assim. O que é a gente? A gente não tem nada. A saúna é assim. O que é? A gente não tem nada. O que é que você vê? Eu? How are you? Nas pessoas cheias de meu Senhor do céu do céu aqui acalado o que está lá? vamos lá não estácychando mas estamos em uma hora no morro não é muita uma coisa e você está falando é que você pode ir nessa mão mas não é normal Não é tão mauva, não é? Você vai ficar com a sala de casa e a sua casa. A que é que sim? O que é que é que é que é? Você é um pedido? Você tem que ser um pedido? Você está muito forte. Você deve ter uma teus de novo para o nosso avião. Sem medo. mas a rei o fã não carizagam retifar a fã rã rã e retifitada a sua missão o aí aí com a casa e o sangue oi essa é a vida a e-lhe um fernade o dom Peter, Peter. Oh, você não tem que dar essa coisa? Ah, eu não, não sei. Não sei, mas você não sabe. Você não sabe se não. Não sei. Não sei. Não sei. Você não sabe se não. Você não sabe se não. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Não, 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 não. A câmera de segurança, se você não sabe que você está me ouvindo. Você não vai me levar? Eu não vou fazer isso. Você pode me levar? Você não vai levar? Você não vai levar? Sim, sim. Nossa, eu não vou deixar você. Você pode te mandar a... Pintura. Você não vai me levar a rana, mas eu não vou ter as rana. A patrina A fio de A sisan lalau Tzme tzmi sava Panta trato é E larcam iran Namako kagion ruani Sadefama sava Antunzut E o Ui sire Tzme 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 tzme... Ya en soffro Tzme 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 Esa Tzme 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 Ano The Lord Tzme 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 There are no parts that we chat. We have sat over every message that can we hear about services from of the ára There are no parts that we have prepared for that for the알 Mas Jesus conheceu a sua história... Eu não perdi a sua vida. Você não sabe a sua família? É uma pessoa que continua conseguindo. A sua vida real é... Ela nãove mais de verdade... Mas eu não entendo que eu falo isso... Não tenho tempo de fazer com a sua família... Eu não sei se sabe porque eu não sou nem dengante. Você não é dito. Meu Deus, eu não sou para eu. Eu não sou para você, não sei o que você lembra. E você não passou? Ah, eu não sei, não sei. Eu não sou para você. Uma mulher é uma mulher. Uma mulher, mamãe. Uma mulher. Outra vida. É uma mulher. Não vire, não vire, vire. Não vire, não vai ter que vir? Não, não. Não vai, não. Vire, não vai ter que ir para nós? Não, não vai ter que ir? Você vai ter que ir para ver? Não vai, não vai. Eu sou o pai, por que? Mãe?! Fui, você tem que sair dele? Fui, eu sou o pai Você é o pai, eu vou ter que falar Eu sou o filho Ele é o filho Seu filho Sim... É chata, ó... A minha mãe vai falar O que é que fica? Não, 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 não. Eu não tenho o tempo de morrer em uma dor. É assim que você quer dizer que é a sua roupa. Isso! Você pode ter minuto de uma receita. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Reconhece o que é, senhora? É que o senhor está fazendo isso. O que morreu? Mãe! O que é isso em te fazer? Mãe, perfeito, porque eu quero fazer isso. Você é melhor do outro tempo. Não é rude. Você é o maioritterário. Você é o melhor do outro tempo. Não, não! Você é o melhor do outro que morreu. Nós, 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 nós tocam! O que é isso? Os amigos em odis? você já está mareada! Porém, vamos abraçar o meu Khado! Nós, nós, nós tocam! Estávamos determination para aس spins de longe dessejay Não, 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 não. �뜸 ai a a essa fantasma eu vou me ler ex esse cana o magnus ter Lynn no Sabe o que quer dizer que você está fazendo? Não vai? Não vai? Lua, isso é só. Você não se lembra. Vem embora. Vem embora. Vem embora? Vem embora. Vem embora. Vem embora. Tenho que ficar no caminho. Vem embora. Tchau. Você que se quer fazer. Você que me envolve uma vida. Você que vai visitar o seu lado. Você que vai ver a cada uma. Você vai se para a vida. Eu acho que a gente vai viver com a vida de você. Você vai me ajudar a sair. Você tem que se preparar isso? Não sei. Eu não sei. Não sei. A água não está ali. Não sei. Não sei. Você está indo. Eu estou indo. Sim. Não sei. Como é isso? Não sei. Você está onde sei. Então p vous pedir para Basicos Lucas. É isso. Eu tenho que dizer para eles me torceria. Você sabe que eles rest negaram os su подпис正 Loiam. Eles acham que eles implanam aoarin constitué. P synth. Por isso você pensa que esse animal está Wenn? Osóstolos não se torna atenção. Ospos se torna na convincedão. Não, não. É... Não? Não. Já estou nascendo aquela coisa. Não. Não. Não, 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 não. Eu... eu... ... eu caminho para o mar e o meu pai. Eu... Eu... ... eu não posso conseguir isto pra... ... mas um... ... eu nãoUDE. Pra verver a minha vida, um dia... ... não vai... ... menino... .... e um dia. Vámonos, já uma viva... ... a viva da mafia. Eu, porra... ... não podemos ter dito. Você não pode ter mais nao? Ah, Alê, Ah, Asafat, pastira, a minha latín Spray, Eu não quero te sentir, mas eu não quero falar de um filho aqui. Ah, eu quero te dizer. Ou é um filho que eu estou me enlightendo. Porque eu não vou te porque eu tô te ouvindo. Eu te vi esses senhores... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? 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 O que é?